E aí pessoal, olha o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um review, para aquele nosso bate-papo sobre materiais cristãos. E hoje é dia da gente ver Bíblia, isso mesmo, nós vamos ver uma Bíblia de estudo muito interessante, onde os estudos dela são condensados nas suas introduções aos livros. Isso mesmo, eu estou falando da Bíblia traduções brasileiras com introduções acadêmicas. Olha pessoal, é uma Bíblia que vocês sabem que o texto da tradução brasileira, na minha opinião, não é o melhor texto. Ah, tem razão, Pastor, é um texto antigo. Não, não é pelo fato de ser um texto antigo das Sagradas Escrituras. A gente tem a King James Version em inglês, que é um texto antigo e que ela é excelente, corretíssima. Mas é porque é uma Bíblia, além de antiga, é baseada em texto crítico, vocês sabem as minhas birras com o texto crítico, né? Os meus problemas com o texto crítico. Mas é uma Bíblia que vale um review, porque ela traz bastante conhecimento nas suas introduções, como vocês vão ver aqui nesse review. Então vamos lá, tradução brasileira, Bíblia tradução brasileira, introduções acadêmicas. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa maravilha, que eu tenho certeza que é isso que vocês querem ver. Vocês não querem saber de texto crítico, textos recíprocos. Eu sei que vocês querem ver esse material. Então vamos lá. Bom pessoal, aqui estamos. Bíblia tradução brasileira, introduções acadêmicas. Eu acho que não precisa eu falar pra vocês que a tradução utilizada nessa Bíblia é a tradução brasileira. É uma das traduções mais antigas que nós temos aqui no Brasil, ainda em produção, ainda sendo editada, né? Se não for a mais antiga. Aí o pessoal tem a mania de dizer que por ser antiga, essa tradução é um tirateima. Pessoal, é complicado, né? Não é bem assim. O negócio não é bem assim. É uma tradução que ela tem um valor, não só histórico, tá bom? Ela tem um valor como palavra de Deus. Ela está dentro das traduções que nos trazem palavra de Deus, mas ela está bem longe de ser tradução tirateima. Você quer tirateima? Você faça hebraico, faça grego e vai no texto majoritário, que é o texto em grego que nós temos mais próximo aos originais, que você vai se dar muito bem. Melhor ainda, se você puder comparar os textos crítico, recebido e majoritário, eu acho que você vai se dar melhor ainda. Agora, das traduções em português, nenhuma tradução vence a nossa amada Almeida Corrigida Fiel, que ainda é a tradução mais condizente com os originais. Agora, a tradução de fácil entendimento, nós temos a NVT, que traz palavra de Deus, pessoal, tá bom? Que traz palavra de Deus. Então, é uma ótima tradução para consulta. Essa daqui, ela é editada pela Fonte Editorial e a Sociedade Bíblica do Brasil. Tá aqui na lombada dela, olha, tá? É uma bíblia que ela tem uma capa tranquila, uma capa em couro PU. A encadernação podia ser um pouco melhor, mas a culpa não é tanto da bíblia, viu, pessoal? A culpa é de eu que enfiei ela na mochila dia que comprei, de qualquer jeito, e ela entortou. Então, a encadernação dela é aquela história, né? A gente tá muito mimado com encadernação, depois das encadernações maravilhosas que a Sociedade Bíblica do Brasil tem lançado. Relançaram a MacArthur, por exemplo, com opções de capa de cair o queixo. Essa daqui, ela é aquele tradicionalzão. O PU com o hot stamp em dourado e boa. Mas vocês sabem também que o pastor, ele não tô nem aí. Questão de capa, o que eu quero saber é do conteúdo. Então, vamos lá? Bíblia Tradução Brasileira, Introduções Acadêmicas. Bom, ela é uma bíblia com auxílios ou uma bíblia de estudo, pastor? É uma bíblia de estudo por causa do tipo do comentário que ela traz e não pelos recursos que ela tem. Eu já mostrei bíblias aqui que eu já falei pra vocês. Pessoal, ela tem um pouco de conteúdo. Ela é uma bíblia com auxílios. Ela tem auxílios. Ela tem auxílios voltados pra determinada coisa. Ela tem auxílios voltados pra isso ou pra aquilo ou até mesmo pra leitura geral. Essa bíblia, ela tem... Os estudos dela estão direcionados onde? Estão direcionados nas introduções que ela tem. Como assim? A gente vai ver junto. Por exemplo, começando com ela, nós temos a encadernação dela, a parte de dentro da segunda capa, né? E aqui é papel, não é aquele papel plastificado que dá uma resistência maior na encadernação. A gente tem bíblia tradução brasileira, introduções acadêmicas. É uma diagramação bem tranquila, não tem peripécia, não tem fogos de artifício na diagramação. Fonte editorial, aqui uma segunda folha de rosto. Atrás os dados dela, entendeu? Olha, as introduções acadêmicas dessa bíblia são de responsabilidade dos seus autores. Então, bíblia tradução brasileira, copyright, fonte editorial. Tem aqui os dados da editora. O texto bíblico é a TB, copyright de 2010 e a versão de 2010 da editora da SBB. Impresso na gráfica da Bíblia do Brasil. Então, sumário, apresentação à Bíblia brasileira. A Bíblia brasileira. O Brasil, na tradução brasileira, autores das introduções acadêmicas. Aí vem o sumário dos textos. Aqui o prefácio sobre a Bíblia. A apresentação à Bíblia brasileira. A Bíblia brasileira é um projeto ousado, uma ousadia que se traduz em publicar um texto que possa ser considerado um monumento da história da tradução da Bíblia no Brasil. Exatamente. A tradução brasileira também é conhecida como versão brasileira ou versão fiel. Foi o primeiro projeto de tradução de toda a Bíblia a ser realizado no Brasil com início quando? Em 1903. A liderança desse projeto coube ao doutor Hug Clarence Tucker. A comissão de tradução foi integrada por pastores brasileiros e missionários norte-americanos com destaque para Eduardo Campos Pereira, Hipólito de O. Campos, Antônio Betrajano, Alfredo Borges Teixeira, Alberto Meyer, John M. Kyle, William C. Brown, John R. Smith. A ousadia também se faz presente na notável participação de consultores linguísticos ilustres como ninguém menos, pessoal, do que Rui Barbosa, José Veríssimo, Heráclito Graça, entre outros que ajudaram a solucionar questões relacionadas com a sintaxe da língua portuguesa. A tradução brasileira ganhou renome pela sua fidelidade ao sentido original. Ah, que controvérsia demais, né? Chegou a ser conhecida como Bíblia Tirateima. É complicado. Foi também levado em conta pela comissão revisora que, em solo brasileiro, preparou a revista atualizada em meados do século XX. Segundo depoimentos de membros daquela comissão, nos muitos casos que a tradução brasileira foi feliz em acertar o sentido original, copiamos-lhes as frases, o que tornamos público com grande satisfação. Simultâneo ao olhar no passado, a Bíblia brasileira se destaca também por trazer introduções a cada um de seus livros. Cada uma das introduções procura situar os livros no que de melhor há na pesquisa acadêmica referente àquele livro. E, além disso, demonstrar a relevância do livro bíblico em questão para a realidade brasileira. Isso aqui é uma coisa que me incomoda bastante, tá? Quando você vem falando em demonstrar a relevância do livro bíblico em questão para a realidade brasileira, é desculpa para a teologia da libertação. Então, nós precisamos prestar um pouco atenção no conteúdo. É inevitável pensar que a leitura do texto bíblico não deve ser resumida a uma viagem ao passado como se o leitor estivesse visitando o museu. É necessário recuperar o sentido de que, possivelmente, os primeiros leitores vivenciaram e atualizaram a mensagem de Deus para as múltiplas realidades que experimentaria. As introduções estiveram sob a responsabilidade de uma variedade de biblistas, pesquisadores e pesquisadoras ligados a diferentes confissões religiosas e instituições teológicas. Trata-se, portanto, de um grande desafio aos discípulos de Jesus Cristo em pleno século XXI. Ou seja, o desafio de ler a Bíblia através da realidade e a realidade através da Bíblia. Vamos continuar aqui, já li quase inteiro, né? O Brasil da tradução brasileira. A tradução brasileira é uma Bíblia que foi empreendida ao longo de quase duas décadas, nas primeiras do século XX. Portanto, o projeto do protestantismo da época, a tradução brasileira, respondeu também às situações históricas vigentes no país. O Brasil deixara para trás, respectivamente, os anos de 1888 e 1889, o escravismo, fundamento principal de sua economia e a monarquia em áreas tropicais, mas de molde europeu. Uma elite econômica que tinha como base o plantio... Essa questão aqui da monarquia no molde europeu, vocês já perceberam a forçação de barra aqui, né? Nós sabemos que o último grande empreendedor que nós tivemos no Brasil foi justamente Dom Pedro II. Depois de Dom Pedro II, nós não tivemos quem investisse tanto na modernização do país. Nós tivemos estradas de ferro, fomento à pesquisa científica. Nós tivemos um homem à frente do seu tempo que estava ali para exercer um poder moderador no país e, mesmo assim, para evitar esse avanço, para evitar que o Brasil crescesse como um dos países mais modernos do mundo, entrou a Proclamação da República porque, né, vocês sabem qual é a história, né? Queriam continuar aqui para os barões do café, para quem mandava, para evitar o desenvolvimento do Brasil. Então nós vamos tomar cuidado, entendeu, com certas coisas. Autores das introduções acadêmicas, todo o currículo das pessoas, olha aqui que interessante. Tem bastante gente que contribuiu, tá? Antigo Testamento. Introdução ao livro de Gênesis. Visão geral. O livro de Gênesis na história de Israel. Ou seja, pessoal, a gente já passa, os estudos dessa Bíblia, elas estão colocadas onde? Estão colocados no início de cada livro. Então nós não vamos ter notas de estudo, nós não vamos ter mapas, nós não vamos ter gráfico, tabela, etc. Não. É conteúdo puro nas introduções. A ideia dela não é pegar versículo por versículo e te ensinar. A ideia dela é te explicar o geral da mensagem, te explicar aspectos da mensagem. Então vamos lá. Visão geral. Na Bíblia hebraica, os primeiros cinco livros formam o conjunto de textos mais sagrados para o judaísmo. A Torá. Cada um desses livros, a Torá, leva o nome de primeira palavra que aparece neles. Assim, esse primeiro livro chama-se Bereshit, que significa em um princípio. Mas quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, formando a tradução conhecida como Septuaginta, a Torá passou a ser apresentada como Pentateuco. E os cinco primeiros livros tiveram seus nomes alterados para nomes que refletissem mais claramente o conteúdo específico de cada um desses livros. Assim, os nomes que os livros do Pentateuco apresentam em nossas Bíblias originam-se dos nomes que receberam pela elaboração. O primeiro livro da Bíblia na tradução grega recebeu o nome de Gênesis, que significa origens ou nascimento, não em princípio. Este nome reflete o conteúdo do livro, uma vez que nele encontram-se narrativas que falam das origens do céu, da terra, da vida e do povo de Israel. O livro de Gênesis na história de Israel, a espinha dorsal de Gênesis 12 a 50, as reformas de Ezequias e de Josias, como isso influenciou. A redação final, a teocracia sacerdotal judaíta, aí vem aqui no terceiro. Então nós temos o 2, que é o quê? O livro de Gênesis na história de Israel, 2.1. A espinha dorsal de Gênesis 12 a 50, as reformas de Ezequias e de Josias. A gente tem o 2.2, que é a redação final, a teocracia sacerdotal judaíta. Ou seja, são informações que são muito importantes para a gente entender os livros, entender a palavra de Deus de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais acadêmica. Divisão do livro. De acordo com as principais fases de sua elaboração, o livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes partes, Gênesis 1, 11 e Gênesis 12, 50. Aí vem 3.1. Gênesis 12, 12 a 50, os patriarcas e as matriarcas das primeiras tribos de Israel. Não tem nada a ver com aquele falso apóstolo lá de Manaus, que fala que é patriarca e que a mãe é a matriarca apostólica do ventre ungido, não sei das quantas, só porque deu a luz ao bambino. Então não tem nada a ver, tá? Aí tem o 3.1.1, memórias históricas atualizadas ao longo da história de Israel. Olha só que interessante. Gênesis 1, 11. Os judeus exilados lutam por sua dignidade. Como ler o livro de Gênesis hoje? Como consequência desse complexo processo de redação, seja nas pequenas unidades narrativas, seja na sua estrutura maior, o livro de Gênesis apresenta uma diversidade de mensagens. Isso é reflexo dos diversos interesses e sujeitos envolvidos nos conflitos entre a estrutura centralizadora de poder e riqueza do rei e do templo, por um lado, e as organizações das famílias camponesas, por outro. Mas é exatamente no confronto das diversas mensagens do livro com que as diversas situações em que nos encontramos hoje, que somos desafiadas e desafiados a buscar o rosto libertador do Deus da vida. Olha só. E não se esqueça que você vai ter aqui referência, ou seja, uma bibliografia. Aí a gente vem ao livro mesmo em si. Primeiro livro de Moisés, comumente chamado Gênesis. A criação do céu e da terra e de tudo que neles há. Vamos já dar uma olhada no tamanho da letra, pessoal. Vamos pegar a reguita mesmo. Letra minúscula. Aqui está a tampa de caneta para vocês compararem o tamanho das letras. Letra minúscula, ela tem 1 milímetro, mas é uma letra que é encorpada. Ela tem um corpo interessante para a leitura. Então a letra minúscula, 1 milímetro. Letra maiúscula, vamos pegar o D aqui, 2 milímetros. Então é uma letra gostosa de ler. O que nós temos de recurso aqui? O que você vai notar é o seguinte. Não sei se vocês conseguem ver essas marcas, está vendo? Então vamos supor, essas marcas aqui, elas trazem esses três livros, que é Gênesis, Êxodo e Levítico. Então a cada três livros você tem essas marcas. A hora que chegar lá na frente, olha só. Aqui a gente está em Números, Deuteronômio e Josué. Está vendo? É separado a cada três livros. Isso daqui é meio que um proto-índice, entendeu? Sabe aquelas bíblias que você tem um índice aqui recortado para acertar? Aqui você vai pelo visual aqui. Bom, vou pegar, acho que está aqui. Ah lá, o Deuteronômio está por aqui. Só que eu já estou em Josué, só voltar um pouco eu estou em Deuteronômio. Introdução ao livro de Josué, que esse daqui já é escrito pelo Leonardo Agostini. A figura de Josué. O sexto livro da Bíblia recebe o nome do seu principal personagem, Josué, filho de Num e membro da tribo de Efraim, conforme números 13 e 8. 1. Descendente direto de José, que por convite de faraó, mandou chamar Jacó e introduziu o seu clã no Egito. Josué se chamava Oséias, mas teve o seu nome mudado por Moisés, para significar a sua missão. O Senhor salva. Josué entra em cena na narrativa bíblica por ocasião da batalha e grande vitória contra os Amalequitas. Êxodo 17, 9. Desse momento em diante, Josué se tornou fiel ajudante de Moisés, presente nos principais acontecimentos do período do deserto. Foi escolhido por Deus para suceder Moisés na condução do povo eleito e fazê-lo tomar posse da terra prometida. Pessoal, é uma Bíblia que tem um conteúdo muito interessante, que pode ajudar muito a gente. Tem uma tradução, que é uma tradução histórica, uma tradução que ainda assim serve para a gente comparar, tá bem? Só que a gente tem que ter uma base teológica firme para a gente tirar o que é bom. Mas aí todo material teológico é assim. Todo material cristão é assim. A gente tem que ter maturidade para tirar o que é bom. Estruturação do livro, características literárias, características teológicas do livro de Josué, atualização. De algum modo, cada crente que entra em contato com o livro de Josué percebe-se provocado na sua fé. Por um lado, sente o desejo de alcançar a realização em tudo o que procura fazer. Por outro lado, precisa descobrir que a sua realização não consiste em pedir a Deus a solução para os seus problemas, pois esses serão solucionados pelo envolvimento com Deus e com as suas promessas. A terra prometida, terra em que corre leite e mel, é propriedade de Deus cedida ao seu povo para que a administre. E esse bem também é almejado pelo ser humano. Não vem de graça e tem um preço. A aceitação do envolvimento do líder e do povo com a promessa divina pela fidelidade à aliança. A gente vem aqui, livro de Josué. Deus fala Josué e o anima. Olha, números de eu ter o nome Josué. Vou pegar bem aqui na frente agora para ver. Nós estamos no Jerema. Conhece Jerema? Quem é o Jerema? O pastor, o senhor fala cada coisa. Calma, pessoal. É uma forma carinhosa de me referir a homens que no passado nos trouxeram muito conhecimento. Então são homens que merecem todo o carinho. Então não é uma forma de zoar, mas é uma forma de carinho, tá bom? Não é um blá, 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 colocando o texto bíblico como uma coisa corriqueira. Mas é uma forma carinhosa de chamar homens que eu queria ter vivido na época deles e queria ter acompanhado esses homens. Mas vamos lá. Introdução ao livro do profeta Jeremias. Geraldo Dondice. O profeta Jeremias nasceu por volta de 645 a.C. Em um pequeno povoado denominado Anatote, próximo da cidade de Jerusalém. O pai dele se chamava Ilquias. Todavia não temos nenhuma informação a respeito de sua mãe. Ele era de família sacerdotal. Existe uma forte possibilidade de que um de seus antepassados fosse o sumo sacerdote Abiatar, sacerdote do tempo de Davi, aproximadamente 400 anos antes. A introdução de Jeremias é bem mais simples, né? Pessoal, ela não é dividida por tópicos. Está vendo? É mais um texto completo. Mas isso deve ser... Deve não. Isso é uma característica do autor que escreveu essa introdução. Introdução ao livro do profeta Ezequiel, Luiz Alexandre Rossi. Também é um texto contínuo. Introdução ao livro de Oseias, Alex Villasboas. Evidentemente, toda comparação de um autor com outro nunca é perfeita. Contudo, inevitáveis afinidades temáticas, estilísticas e ou contextuais saltam aos olhos quando tais proximidades são identificadas. A finalidade de tal aproximação, ao menos aqui, é identificar grandiosidade de um autor pelo espelho de outro e vice-versa, bem como apontar os diferentes acentos que indicam a genialidade própria de cada um. Exíldo é um profeta da vida campestre grega do século XVIII. Confere a tradição homérica, um sentido social na tarefa educadora da poesia grega, sem perder o sentido religioso da mesma. Introdução ao Jonas. Introdução ao Jonas, ela já traz os tópicos de volta. Está Jonas entre os profetas, um profeta fora de seu tempo. Ou seja, cada introdução tem uma estrutura específica, pessoal. Algumas são textos corridos que não trazem tópicos. Cada uma traz os tópicos de acordo com o livro que está tratando. Então é um material bem legal. Não tem todo o conteúdo que as bíblias gerais têm, mas o conteúdo que ela tem é um conteúdo que é digno de ser consultado e vai trazer bastante material legal para a gente. Está Jonas entre os profetas, um profeta fora de seu tempo, uma novela da sabedoria, uma novela em quatro episódios. Aqui a gente tem a estrutura do livro de Jonas. Nínive e a missão do povo de Deus. Pequena bibliografia. Está vendo que nem a bibliografia tem o mesmo nome. Jonas. Introdução ao livro de Miquéias. Quem é como o senhor? Estrutura do livro, os oráculos. Cenários sociopolíticos. Cenário neotestamentário. Está vendo? Textos, comparações. Cenário atual. E a introdução é a Miquéias isso. Naum. Abacuque. Introdução a Sofonias. A Geu. Aqui já é a Geu, Zacarias e Malaquias. Depois de Malaquias a gente vem ao Novo Testamento. Introdução ao Evangelho de Mateus. Paulo Garcia. Olha aqui uma introdução. Localização geográfica. Da Síria para a Galiléia. O Evangelho de Mateus. O reino de Deus como centralidade da vida. A primeira chamada. Primeira camada. Segunda camada. Centro do Evangelho. O caminho do reino. Introdução e conclusão. A abrangência da mensagem do reino. Aqui a gente já tem Marcos. Texto introdutório. Destinatário. Data, autoria, conteúdo. Relevância para a fé. Correlação brasileira. O Evangelho de Marcos aponta que o sofrimento de um povo que calado enfrenta as agruras de um sistema hierárquico de poder e dominação, inclusive religioso, não passa desapercebido por Deus. O medo de Deus é justificado apenas por uma religiosidade opressora. Gemidos dos que sofrem, quer pela imposição política, quer pelo uso do nome de Deus, não é algo divino. Divino é estender a mão, acolher o subjugado e desprovido e o que nada tem. Uma esperança de fé é anunciada a saber que a salvação, a libertação dos oprimidos e sobrecarregados não surge do além. Da própria circunstância do dia a dia, de forma quase que natural, o espírito se move por entre os homens e assim ecoa a voz e a manifestação de Deus que demonstra seu amor e libertação. Oferta de dinheiro e cumprimento de obrigações religiosas não tornam uma pessoa plena e livre. É necessário compartilhar, amar e acolher o que sofre. Ele replicou o mestre, tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Jesus, contemplando-o, amou e disse-lhe, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Não há uma resposta pronta e acabada. O evangelho de Marcos, de forma repentina, encerra, se encerra. O livro acaba, mas a história não. Há um caminho novo e aberto, caminho vivo apresentado pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo e da vida pelo véu. Isso é, pela sua carne. A Hebreus 10, 20. Introdução ao Evangelho de Lucas. Introdução ao livro de Atos. Vamos dar uma olhada na introdução ao livro de Atos. Pensando como ler Atos dos Apóstolos. Exemplos de leitura dos Atos dos Apóstolos. Hebreus. Epístola destinatário, data, autoria. Já são 20 séculos e muitas críticas e estudos para definir o autor e os destinatários desta epístola, que até agora nenhuma conclusão. Conteúdo, relevância para a fé, correlação brasileira. Corremos o perigo da religiosidade brasileira, de uma disputa pela verdade sobre o culto a Deus, produzirmos intolerância religiosa e também considerar que haja poderes mágicos imanentes em determinados ritos e oferendas. Tiago. Epístola de Tiago já é um texto corrido. Segunda epístola de João. Introdução às epístolas de João. A gente já vê que aqui a gente tem as epístolas de João condensadas em uma introdução só. Motivação de 1 João. Conflito antignóstico. Abordagem literária. O tema da luz e vida em 1 João. Exortação ao amor. Ágape. A vida em comunidade em 1 João. E aí a gente vai. Eixos temáticos de 1 João. E aí a gente vai. Aí vem um texto sobre 2 João e um sobre 3 João. Bom, aí introdução à epístola de Judas. A autoria, o tempo e o lugar. Do conteúdo da carta, desdobramentos. A origem do diabo e Judas. Judas hoje. Introdução ao apocalipse de João. Essa introdução à apocalipse, pessoal, eu esperava uma introdução maior. Aqui, digamos assim, é a única coisa que eu posso dizer que eu esperava mais dessa Bíblia. Tá bom? É a introdução à apocalipse. Porque vocês sabem que a gente carece de material de qualidade sobre apocalipse, né? Então, o que é uma pena. Aí, terminando a apocalipse, a gente vem aos mapas, tá? É aquele sistema básico de mapas da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Que são mapas em preto e branco, mas que trazem o conhecimento que nós precisamos. Essa é a Bíblia Tradução Brasileira, Introduções Acadêmicas. Bom, pessoal, essa foi a Bíblia Tradução Brasileira com Introduções Acadêmicas. Esta maravilha que a fonte editorial, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, trouxe pra gente. A tradução não é a melhor tradução, porque é uma tradução muito antiga e que não traz os melhores textos na sua tradução. Mas o conteúdo que ela tem nas introduções acadêmicas valem a compra, além de ser uma Bíblia barata, tá bem? Tenho que frisar isso. Então, espero que vocês tenham gostado do review. Semana que vem tem mais. Fiquem de olho aí no Nascido. Não se esqueçam do link aqui da descrição. Se vocês querem montar uma biblioteca com o básico, pelo menos pra vocês poderem extrair o conhecimento bíblico e transmitir esse conhecimento, clica no link da descrição, tem um e-book grátis pra vocês com dicas de leitura pra vocês montarem a biblioteca básica de vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito cada um de vocês.